E no vídeo de hoje do Futebol News vou te falar as possibilidades de Angel de Maria jogar pelo Atlético Mineiro. E se ele fosse jogar no Galo, qual seria o salário dele? Você vai ver essas informações e muito mais no vídeo de hoje do Futebol News. Eu também te falo sobre Dentinho, que está muito perto de jogar pela equipe do Ceará. E eu falo também sobre Rafinha, que atualmente está jogando no Leeds United, mas desperta o interesse do Chelsea. Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. Para você que chegou no meu canal e não me conhece, meu nome é Carlos Daniel. Seja bem-vindo para mais um vídeo do meu canal aqui no YouTube. Antes de falar qualquer coisa, deixa o like se você não deixou ainda. Se inscreva no canal, botando esse botão de inscrever-se aqui embaixo. E também ativa o sininho de notificações para você sempre ficar ligado sobre o que acontece aqui no canal e no Manda Bola. Beleza? Bora começar esse vídeo falando primeiramente sobre Libertadores da América. Nesta feira tivemos o jogo entre Milionários da Colômbia e Fluminense aqui do Brasil. O jogo aconteceu no estádio El Campin, na Colômbia, e o Fluminense ganhou do Milionários por 2x1. Bom, esse jogo foi válido pela segunda fase da Pela Libertadores da América de 2022 e o Fluminense ganhou do Milionários por 2x1. O Milionários começou bem no jogo, começou atacando mais. E logo aos 7 minutos do primeiro tempo, bem cedinho, o Souza, que é jogador do Milionários, conseguiu ultrapassar e vencer a defesa do Fluminense. E marcar o primeiro gol do Milionários no jogo, causando assim uma certa pressão no Fluminense logo nesse início. Fazendo com que o Fluminense tivesse que atacar mais para conseguir o gol do empate, consequentemente o gol da vitória. O jogo começou a ser bastante truncado, era muita falta, muito cartão amarelo. E o Souza, que estava sendo o herói da partida, foi de vilão repentinamente. O Souza foi disputar bola com o William Bigode e acabou dando uma cotovelada no rosto do jogador do Fluminense. O Souza já tinha cartão amarelo. Como ele tomou o segundo, ele acabou sendo expulso. E ele foi expulso no primeiro tempo. E o Fluminense ficou com um a mais, literalmente, a metade do primeiro tempo até o jogo acabar. Então o Fluminense já tinha essa vantagem de ter um jogador a mais e teria que tirar vantagem disso. E o primeiro gol do Fluminense foi sair aos 42 minutos do primeiro tempo ainda. O Iago Felipe bateu para o gol. O Monteiro, que é goleiro do Milionários, falhou, espalmando a bola para a área. Luiz Henrique botou a bola na área, o Cano furou e o David Braz aproveitou. Por que o Cano falhou? Vocês devem estar se perguntando isso para quem não viu o jogo. O que aconteceu? O Fred começou como titular. E aí ele estava jogando e lá para os 14, 17 minutos do primeiro tempo, o Fred teve uma oportunidade clara de goer. Quando ele ia chutar, ele sentiu alguma coisa na coxa, alguma coisa na perna. E ele começou a sentir muita dor. Ele mesmo pediu para ser substituído porque ele viu que não daria mais para ele jogar. Foi aí que o Cano entrou. Pela expressão do Fred e como ele foi tratado ali, a lesão não parece uma coisa simples. Pelo que parece, o Fred vai ficar um bom tempo longe dos gramados. E aí depois disso, o Cano entrou e começou a influenciar mais no time para o Fluminense atacar. O Abel Braga também nesse jogo atendeu ao pedido da maioria da torcida do Fluminense, que era aproveitar o pau do Henrique Ganso, que no último jogo contra o Bonta Redonda jogou muito bem. E agora começou a arrancar um pouco mais, se movimentar um pouco mais, dar passes de muito bons, inclusive. E o Abel Braga atendeu ao pedido da torcida do Fluminense, que era de colocar o Ganso para jogar contra o Milionários. Vale lembrar que nesse jogo ainda, o Iaco Felipe também, jogador do Fluminense, cometeu um pênalti. E aí o Milionários tinha a oportunidade de desempatar esse jogo, o jogo estava 1x1. O jogador do Milionários foi para a cobrança e o Fábio, pegador de pênalti, defendeu o pênalti. E o Fábio salvou o Fluminense do clube levar a virada para o Milionários. Bom, no segundo tempo, o Iaco Felipe saiu para a entrada de Martinelli. E o Martinelli foi decisivo no segundo gol do Fluminense. Foi dele o passe para Luiz Henrique. Luiz Henrique começou a arrancar, deu o passe para campo e, sem goleiro, conseguiu mandar a bola para dentro das redes e fazer o gol da virada do Fluminense. Com isso, o Fluminense teve mais algumas oportunidades de gol, oportunidades bem claras que os jogadores não conseguiram aproveitar. E depois o rendimento do Fluminense foi caindo aos poucos em campo. Os jogadores não estavam mais correndo, o jogo estava ficando mais lento e cansativo para os jogadores. O jogo foi começando a ficar muito sonolento, vamos dizer assim, nos últimos, pelo menos, 10 minutos finais. Vale lembrar também, galera, que tivemos erros muito bizarros de arbitragem nesse jogo. Galera, tivemos erros... E o Fluminense também, porque se não tivesse isso, o Fluminense talvez poderia ampliar mais o placar e não ganhar só por 2x1. E o Fluminense ganhou. O importante é que o Fluminense ganhou do milionários fora de casa. O Fluminense ganhou do milionários na Colômbia, galera. E agora o Fluminense leva esse resultado para o Rio de Janeiro. Isso é uma grande vantagem que o Fluminense tem. Vale lembrar que na Libertadores agora a gente não tem o critério do gol fora de casa. Então, se o Fluminense ficar empatado em 0x0 aqui, o Fluminense ganha. Se o milionários ganha de 1x0 aqui, vai para os pênaltis. E assim, sucessivamente. Não temos mais o gol fora de casa, assim como, por exemplo, a UEFA também não adota mais esse formato em torneio mata-mata, como, por exemplo, a Champions League. O próximo jogo do Fluminense contra o milionário vai ser no dia 1º de março de 2022, na qual o Fluminense vai jogar em São Januário. O Vasco emprestou o estádio de São Januário para o Fluminense, já que o Maracanã finalmente está passando por reformas no gramado. E a expectativa é que o gramado do Maracanã fique excepcional. O que já era tempo, porque nos últimos jogos, entre os clubes que estavam jogando no Maracanã, o gramado não estava nas melhores condições. Mas, antes de enfrentar o milionário, nesse final de semana, o Fluminense irá enfrentar o Vasco pelo Campeonato Carioca. Uma coisa bem importante, antes de a gente mudar de assunto, o Fluminense, com essa vitória, conseguiu chegar à sua oitava vitória consecutiva na temporada. Coisa que o Fluminense não conseguia fazer em sua história desde o ano de 2009, quando o Fluminense brigava contra o rebaixamento. Os torcedores mais velhos vão lembrar daquela época em 2009, quando o Fluminense tinha 99,9% de chances de cair e não caiu. Foi aí que surgiu toda a história do time de guerreiros e etc. O Fluminense consegue chegar à sua oitava vitória seguida, consegue levar a vantagem sobre o milionário para o Rio de Janeiro e praticamente está encaminhando sua vaga para a próxima fase da pré-libertadores. E aí, torcedores, o que você achou desta vitória do Fluminense contra o Milionários? Bom, deixe seu comentário aqui embaixo para eu estar vendo. Bom, bora falar agora sobre o futebol europeu, galera. Depois da última temporada, o atacante argentino Paulo Dybala vem sendo fortemente especulado para deixar os juventus. Na ocasião, o atleta argentino foi especulado em diversos gigantes do futebol europeu, como, por exemplo, no Atlético de Madrid, na Inter de Milão, no Chelsea, no Tottenham, no Manchester United e por aí vai. E vale lembrar também que o contrato de Paulo Dybala com a Juventus vai ser encerrado daqui a poucos meses, no meado de 2022. Então, a partir daí, o Dybala vai ficar livre no mercado, já que a tendência é que o atacante argentino não renove com a Juventus. E aí, os clubes podem começar a formalizar propostas para contratar o argentino. Bom, o que significa o Paulo Dybala ter fim de contrato com a Juventus nos meados de 2022? A partir de agora, o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo e, em junho, pode deixar a Juventus a custo zero. Ou seja, a Juventus não vai ganhar nada pela saída do Paulo Dybala. E Dybala, inclusive, já teria decidido que o seu futuro ia ser longe da Juventus. O Dybala ficou chateado como a Juventus tratou a sua negociação para a renovação de seu contrato. E, com isso, o Dybala não quer mais ter vínculo com o clube italiano. E agora, o seu destino pode ser na Espanha. Segundo o jornal Esporte, o Barcelona sinaliza como uma proposta e o Dybala sinaliza como um sinal positivo para jogar no clube catalão. A negociação, inclusive, agrada o Barcelona. O clube catalão entende que é a contratação de Dybala. E essa é uma grande contratação, principalmente se for a custo zero. A tendência, então, é que Dybala, que também tem seu nome sondado na Inter de Milão, tenha seu futuro definido logo nas próximas semanas. Como a gente sabe, o futuro Dybala vai ser longe da Juventus. Bom, bora falar agora de Rafinha, galera. Jogador que vem se destacando muito no Leeds United e na seleção brasileira. Desde que estreou pela Premier League na temporada passada, o Rafinha não só se consolidou no time do Leeds United, como também se consolidando com sua vaga na seleção. Vale lembrar que Rafinha sempre lidera os quesitos ofensivos do Leeds United na Premier League. Com todas essas boas partidas que o Rafinha fez pelo Leeds United, ele teve sua primeira convocação oficial pela seleção brasileira. Ele vem jogando bem na seleção e já caiu nas graças da torcida, tendo disputado sete jogos pelo Brasil, saindo desses sete jogos com três gols marcados. E agora, o nome de Rafinha ganhou muita força nos principais clubes da Europa. Surgiram rumores de que o jogador poderia ser transferido para o Bayern de Munique. E outros clubes também estão interessados no futebol do brasileiro, por exemplo, como o Westinham e o Real Madrid. Portanto, de acordo com o portal Daily Mirror da Inglaterra, há outros clubes, principalmente ingleses, interessados no futebol do brasileiro, como, por exemplo, o Liverpool e agora o Chelsea. O portal afirma que o Chelsea entrou recentemente na briga pelo brasileiro, que não forçará uma saída do Leeds United em julho desse ano. Rafinha tem 24 anos e na atual temporada são 23 jogos, 9 gols e 12 assistências. Bora falar agora de futebol brasileiro, galera. O Ceará está perto de anunciar a contratação de Dentinho, ex-jogador do Corinthians e do Shakhtar do Néstor. O jogador de 33 anos chega para reforçar a equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. Dentinho vai integrar o elenco do Ceará nos próximos dias e deve jogar como atacante. Com 29 gols marcados e 197 partidas pelo Shakhtar, Dentinho terminou o ano de 2021 em baixa. Então o jogador está postando em outras qualidades do atleta para se consolidar na equipe cearense. O jogador deve atuar pelos lados do campo e pode ser uma válvula de escape para a equipe do Ceará. Dentinho é o nono reforço na posição de atacante que o Ceará contratou para essa temporada. O Ceará já tem como atacantes Kleber, Eric, Gabriel Santos, Yuri Castilho, Jacaré, Jael, Mendoza e Zé Roberto. Bora falar agora de Atlético Mineiro, galera. Pois o Di Maria é um dos grandes sonhos que o Atlético Mineiro pensa em ter para os próximos anos. Com o contrato chegando ao fim do Paris Saint-Germain, o argentino é alvo de vários clubes ao redor do mundo, inclusive do Galo de Minas Gerais. Um detalhe, apenas um detalhe chama a atenção. O salário que Di Maria poderia ter em seu mais novo clube. Segundo especulações, se Di Maria viesse para o Atlético Mineiro, ele poderia receber até R$ 100.000,00, podendo ser o jogador mais bem pago do Brasil, superando até mesmo Gabriel Barbosa do Flamengo, que recebe por mês R$ 1.600.000,00. Vale destacar, contudo, que tudo isso não passa de uma especulação, tudo isso não passa de rumor de transferência, mas a negociação pode se concluir. Além do Atlético Mineiro, outros clubes do futebol mundial também estariam interessados no futebol do jogador argentino. Logo, a concorrência será forte. O Galo, contudo, pode oferecer até uma mansão para Di Maria, para o Atlético Mineiro vencer a concorrência e contratar o jogador do Paris Saint-Germain. Apesar de toda essa concorrência, Di Maria deve realmente ficar livre no mercado. Bom, o Paris Saint-Germain não confirmou isso, mas há rumores de que o Paris Saint-Germain não tem a intenção de renovar o contrato do Di Maria, já que ele tem 35 anos e o Paris Saint-Germain já tem alguns jogadores experientes para ajudar o PSG nas próximas temporadas, como o Neymar Júnior e Lionel Messi, por exemplo. O Galo, contudo, não só observa Di Maria, como observa também outros jogadores no mercado internacional, como o Christian Pavão, do Boca Juniors. Bora fechar esse vídeo falando agora de Botafogo, galera. O interesse do Botafogo em Everton Cebolinha pode evoluir. Bom, segundo o portal Goal, o Botafogo entrou em contato com o staff do Everton Cebolinha e pode formalizar uma proposta pelo atacante do Benfica para contratá-lo em definitivo em julho, quando se encerra a temporada europeia. Bom, segundo a reportagem do Goal, não foram discutidos valores, mas o Botafogo tem interesse em contar com o Everton Cebolinha para a próxima temporada. Recentemente, o Everton Cebolinha também foi alvo do Atlético Mineiro que sinalizou com uma oferta de 2 milhões de euros e o Everton Cebolinha também foi alvo do Flamengo que sinalizou com uma oferta de 13 milhões de euros, todas recusadas pelo Benfica. O Flamengo também chegou a oferecer esses 13 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos de Everton Cebolinha, mas o Benfica não aceitou, as conversas esfriaram e as negociações pararam por aí. Além dos clubes brasileiros, o Al-Hilal também fez uma proposta pelo jogador. A primeira proposta foi de 6 milhões de euros, o Benfica rejeitou. Depois o Al-Hilal aumentou a proposta para 8 milhões de euros, novamente o Benfica rejeitou e o Al-Hilal também não conseguiu contratar o Everton Cebolinha. Então agora o Botafogo está planejando contratar o Everton Cebolinha. Sabemos que o Botafogo tem dinheiro para isso, como disse o próprio John Textor, aspas, hoje em dia o Botafogo tem mais dinheiro que o Barcelona. Fecha aspas. Então o Botafogo está dentro do mercado agora querendo contratar os principais jogadores dos principais clubes europeus. Vale lembrar que o Botafogo também fez uma proposta de 20 milhões de reais para o Benfica para contratar o lateral Gilberto, aquele da mesma lateral ex-fluminense. Galera, bom, é por aqui que eu fico, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de clicar em gostei, não esqueçam de clicar no like, isso é muito importante para continuar me apoiando e continuar apoiando Futebolinhos. Se você está assistindo esse vídeo e não for inscrito, aperte nesse botão de inscrever-se aqui embaixo, isso é muito importante, isso dá uma moral enorme para o nosso canal aqui no YouTube e também compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis para todo mundo se manter muito bem informado sobre o mundo da mão. Beleza? Bom, a gente vai se ver no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e tchau. Um forte abraço a todos e tchau. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos.